Você se preocupa com o descarte do lixo que produz? Sabia que separar de forma correta os resíduos é importante para ajudar na preservação do meio ambiente? Muitos dos materiais que a gente descarta podem ser tóxicos. Em Muriaé, algumas empresas têm desenvolvido ações para evitar esse problema. Todos os dias, Inês tem uma missão, separar o lixo reciclável de sua casa e de seus vizinhos. Eu peço às vizinhas para recolher, juntar na casa delas, e eu pego na casa delas, ou elas me dão, ou eu pego lá, se elas não quiserem trazer, eu vou lá na casa delas, elas me pedem para ir lá pegar, eu vou lá e pego, e junto aqui. É rapidinho, e a gente aqui, as vizinhas, nós somos todo mundo amigas, porque a gente mora muitos anos na mesma rua, a gente é todo mundo amiga e uma ajuda a outra, a gente é uma família. E tem de tudo, sacolas plásticas, garrafas pet, latinha de refrigerante, papel, tudo isso era para ser descartado no meio ambiente. Mas através de uma simples iniciativa, o lixo de Inês e de seus vizinhos terão outro destino, a reciclagem. Primeiro porque, por causa de evitar de sujar a rua, né, por causa dos catadores que passavam e abriam a sacola, espalhavam a rua e sujavam a rua. Aí depois eu tinha que voltar lá para limpar tudo de novo, né. Aí depois que eu passei a fazer isso, a rua agora está sempre mantendo limpinha. E também porque essas senhoras que passam aí pegando, tem senhora que é chefe de família, elas usam esse dinheiro desse material que elas vendem para pagar a conta de luz, de água, e eu gosto de ajudar, eu acho que é bom a gente ajudar. Separar o lixo reciclável está se tornando uma prática cada vez mais comum. E para incentivar ainda mais a população, essa empresa fornecedora de energia elétrica criou o projeto Conta Cidadã. O trabalho acontece desde 2013. Essa analista técnica explica que durante esse período já foram coletadas mais de 400 toneladas de resíduos. O projeto funciona da seguinte forma. As pessoas vão até um ponto de coleta e troca o valor do material em desconto na conta de energia. O projeto é importante porque ele visa dar a correta destinação aos resíduos recicláveis gerados pelos nossos clientes, evitando que esses resíduos sejam depositados de maneira incorreta no meio ambiente. Segundo a empresa, já foram oferecidos mais de 80 mil reais em bônus só para Muriaé. Mais de 2 mil clientes foram cadastrados. Todo o material recolhido é direcionado para uma empresa de reciclagem específica para cada material. Os clientes separam esses resíduos em sua casa, levam até o posto de coleta do projeto Conta Cidadã. Lá esses resíduos são pesados separadamente e em seguida eles são encaminhados à indústria de reciclagem. Atitudes como a de Inês e de centenas de pessoas fazem a diferença na preservação do meio ambiente. Me sinto muito feliz de estar contribuindo, fazendo essas coisas. Eu sinto bem, eu gosto, eu sinto feliz.